O padre já tinha se adiantado, ele já tinha conhecimento, eu confesso aqui a minha ignorância e a partir de hoje vocês tem aqui ó, um batalhador com vocês. Oh, maravilha, eu agradeço. Podem contar comigo mesmo. Mariângela Oliveira apareceu o tempo todo, ó, eu gostaria que entrassem em contato mesmo de todas as partes do Brasil. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu agradeço. Obrigado, obrigado com essa delicadeza. Padre, você sobe lá agora, porque daqui a pouco você vai aparecer aqui na tela. O padre já saiu de lá ou não saiu de lá? Mostra pra nós, Nataninho. Não, padre ainda tá lá. Você fala assim, padre, desce que agora eu vou assumir lá, pode ser? Claro. Obrigado, padre. Obrigado. Daqui a pouquinho tá de volta. Obrigado, Mariângela. Obrigado. De coração, obrigado. Uma boa música pode ser? Fábios, vamos lá então, ó. Tocando alma, tocando coração. Você que tá em casa agora, para tudo que tá fazendo, vai. Deixa essa música falar a alma, vai. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Seja bem, vem descendo o rio pra me dar a vida. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Senhor Usa-me, sou o Teu milagre Usa-me, eu quero Te servir Usa-me, sou a Tua imagem Usa-me, ó Filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte E os bebês que nasceram Sou um milagre Estou aqui Eu sei que tem nesse momento Muita gente em sintonia de oração E nessa semana Parece assim É coincidência, mas não é, né? Nessa semana a gente está rezando Pelas nossas crianças Então eu queria rezar em ação de graças Por essa criança que está aí na sua casa, sabe? Ou essa criança que está aí, ó Na barriga da mãe Você que é a mãe agora, ó Está aí com essa criança no ventre Coloca a mãozinha aí, ó Essa criança é graça É bênção Eu vou acender essa vela E eu vou pedir que você faça a mesma coisa Se você está me acompanhando nesse momento Está na sua casa Acenda a sua vela E reza comigo assim Maria, passa na frente Vai abrindo estradas, mãe Casas Portas Corações A mãe indo à frente E os filhos protegidos Seguem os seus passos Passa na frente, mãe Cuida de tudo De tudo aquilo que a gente não dá conta De tudo aquilo que A gente diz ser impossível Passa na frente, mãe Vai cuidando daquele coração Que agora Está angustiado Triste Daquele filho que Tem dado tanto trabalho Da filha que Não obedece nunca E essa mãe Está nos acompanhando agora E está tristinha nesse momento Passa na frente, mãe Cuida Ampara Vai conduzindo, mãe Restaurando aquele coração Que está Tão machucado E a gente tem falado isso Desde o início desse programa Quantas Pessoas que nos acompanham Agora Com o coração Ferido Ferido Eu sei que Algumas pessoas estão angustiadas Ansiosas Sabe Me vem muito ao coração agora Aquela mãe que Que diz não ter forças Aquela mãe que diz Não ter forças Vai amansando Serenando Vai acabando com todo o ódio Com todo o rancor Com toda a mágoa Vai acabando com toda a maldição Maria Termina com as dificuldades Tristezas E tentações Vai tirando seus filhos Da perdição, mãe Aqueles que estão nas drogas Oh, mãe Misericórdia Aqueles que estão doentes Maria Passa na frente E cuida de todos os detalhes Cuida, mãe Ajuda E protege Todos os seus filhos Maria Tu és a mãe Tu és a nossa mãe E também a porteira Vai abrindo O coração Das pessoas As portas Nos caminhos Maria Nossa mãe Eu te peço Passa na frente Conduzindo Guiando Levando Ajudando Curando Os filhos Que precisam De ti Ninguém pode dizer Que foi decepcionado Por ti Depois de ter Te chamado Ou invocado A mãe Só tu Com o poder De teu filho Pode resolver As coisas Difíceis E impossíveis Coloca agora O que te é difícil Para Deus Nada É difícil Nossa Senhora Faço esta oração Pedindo a tua Proteção Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E agora você se prepara Para receber a bênção Que vem dos céus Passa pelo coração De Nossa Senhora Chega Até as mãos Abençoadas Do Padre Emerson E vai chegar Nesse momento Até a sua casa Bençãos Graças Estão sendo Derramadas Agora Receba essa bênção Acolha essa bênção Nossa Senhora Mãe de todas As graças Rogai por nós Amém Abençoa a mãe A cada um Agora Mãe nós sabemos O quanto a Senhora Sofreu diante Da cruz A Senhora entende O que é sofrimento Por isso Mãe Alivia a dor Há tantos Sofredores Mãe Eu estava atendendo Os telefones Ali Há tanta gente Que sofre Mãe Passa na frente E que Deus Abençoe Por intercessão De Nossa Senhora De Fátima A tua vida A tua família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Maria Santa e Fiel Ensina-me A viver Como escolhido Olhos voltados Para o céu Olhos voltados Para o céu E por ele Construir A nova vida A nova vida Quando a gente apaga a vela A gente se compromete a ser luz Na nossa casa, sabe? A ser luz no nosso trabalho E Muitas vezes A gente sempre vai colocando A responsabilidade Sobre alguém Padre Essa é uma madrugada Muito especial Eu não tinha Assim Ideia Das coisas lindas Que aconteceriam Ao longo Dessas Dessas duas horas Padre Tem caso na tela Para a gente ajudar A orientar Vamos acompanhar? Vamos Vamos, vai Boa noite Meu nome é Regiane Minha mãe sofre de depressão Há anos É uma crise que vem Dura mais ou menos Um mês e passa Depois de uns cinco meses Volta de novo Queria saber se a depressão É assim Vai e volta Que nem parece que a pessoa Esteve em crise Eu fico com a impressão De que são duas pessoas Dentro de uma só Por favor Ore por nós Ô filha A depressão Que você traz Será que a depressão É assim mesmo Não tem cura Porque ela vai E ela volta Quero dizer uma coisa Que o Dalsiris Também vai saber Eu tive depressão Mesmo com toda a espiritualidade Com a fé que tem Com a experiência Então É uma doença Quer dizer Não é uma coisa assim Que você fala assim Ah só acontece na casa do vizinho Acontece com gente fraca Né A gente conhece histórias E umas histórias De gente de muita oração De muita luta interior Passando por isso Se é Uma Uma doença Existe cura Se fosse algo Que era uma anomalia Que trouxéssemos Desde criança Uma deficiência Deficilmente Mas para a depressão Existe a cura Né É lógico Que Quem já teve depressão Ela sempre vai querer voltar É Mas a gente tem que discernir Quando ela quer Quando ela E quando não Então Por vezes assim Ela vai querer voltar É necessário Reiniciar O tratamento Quem tem depressão Precisa Procurar ajuda Né Precisa procurar ajuda Porque a pessoa Se vê muito Sozinha Mas diga Viu filha Para sua mãe Que ela faça Um acompanhamento Psicológico E ao mesmo tempo Tenha fé A fé Nos impulsiona Nessa hora A oração Ou participar De uma comunidade Nessa hora Aquela sensação De que eu não estou Sozinho não Tem um grupo De oração Que está rezando Comigo Isso tudo Faz a diferença A oração Ela é realmente Importantíssima E nos cura Né Então todas as vezes Que a gente vai lá Na Santa Missa Rezamos o terço Com aquela devoção Uma vez me disseram assim O santo terço É uma oração Poderosa Que cura E que para a guerra E é verdade Isso Nossa Senhora Disse em Fátima Né A oração Parará a guerra Então minha filha Se você hoje Tem depressão Você que Pediu O santo terço Padre Eu rezo o terço Todos os dias E não sarei Então tá bom Reze dois Padre Eu rezei dois E não sarei Amém Reza três Delcides Tem uma pessoa Lá na comunidade Ela é uma delas Que chegou lá Tomando dez comprimidos Aquilo não era vida Era o dia inteiro Que arruma uma coisa Desarruma outra E vai Depressão Pânico Ela não falava Coisa com coisa Até fui atender A confissão Dela Não dava para entender Muito bem Eu coloquei ela Junto de uma pessoa De muita oração E pedi Olha por favor Orienta Ela na vida De fé Que o nosso Senhor Jesus Cristo Cure a sua alma Entende? E ela começou A orar Ela começou A fazer um tempo De adoração Na igreja Fazer o terço Eu vou dizer Para você O seguinte Para vocês todos Esta mulher Hoje Ela toma Um comprimido E eu tenho certeza Que Deus tirará Esse único Comprimido Que ela toma Dau Cid Nós precisamos Ser curados Na alma Muita coisa Que aparece Fora Falta de cura Dentro Nós precisamos Perdoar O perdão É uma rica Fonte De cura Nós precisamos Voltar O nosso coração Para Deus Minha gente Assistir A Santa Missa Com piedade Rezar O Santo Terço Na fé E se soubéssemos Fazer isso Nós não Precisaríamos De nenhum remédio Estaríamos Curados Ó Essa é uma Madrugada especial Sei que já tem É assim Muita gente participando Tem imagens Lá de cima A gente tem imagens Lá de cima Natanzinho Mostra um pouquinho Isso Mostra as imagens Lá de cima O padre está atendendo Não está atendendo? Está atendendo Olha lá O padre está atendendo Nesse momento O padre vai dar uma bênção Para a senhora também agora Para que a senhora possa Continuar rezando E não desanimar Tá bom? Ó A pessoa está Abrindo o coração Está falando Está contando um pouco Das coisas que está vivendo Quantas são as pessoas 761 Pessoas 762 Liga para a gente 0 operadora 11 4200 8080 Vamos fazer o seguinte 38 pessoas E a gente vai para 800 Só que tem uma coisa Eu queria Que vocês Dessem uma olhadinha aqui Nesse terço lindo Porque gente Vocês perceberam Que a gente A gente não vai conseguir Fechar esse mês Eu acho Porque se faltam 3 dias Quanto é que está faltando Para chegar aos 100% 36% A gente teria que fazer Mais de 10% Cada dia É muita coisa Então vamos fazer assim Se você pode Dá uma força Para a gente terminar Esse mês 0 operadora 11 4200 8080 Nessa altura do mês A gente precisa Que seja no cartão De crédito Você pode fazer Uma doação extra Não pode? Ela fala assim Ah Dalside Eu vou fazer 20 reais Não vão me fazer Diferença nesse mês Para a gente Vai fazer muita diferença Dalside Eu tenho aqui 50 reais Eu consigo Faz a sua doação extra Nesses 3 dias Que antecedem O final do mês 3 dias Olha Só uma lembrança interessante Para o dia de hoje Há 518 anos atrás No dia 26 de abril De 1500 Era celebrada a primeira missa Em território brasileiro Em território brasileiro Ou melhor né O que viria a se tornar o Brasil Apenas 4 dias depois Dos portugueses avistarem a terra Dom Henrique de Coimbra Dom Henrique de Coimbra Frade bispo português Celebrou a missa Na praia da Coroa Vermelha No litoral sul da Bahia A gente sabe disso Através da carta de Pero Vaz de Caminha Que relatou o caso Para o rei Dom Manuel I Que estava em Portugal E na carta Ele falava Do desembarque Da então Ilha de Vera Cruz E participaram da missa Os tripulantes Que faziam parte Da expedição De Pedro Alves Cabral Você sabe Toda essa história Agora tem um trecho Da carta De Pedro Vaz Que diz assim Ao domingo de Páscoa Pela manhã Determinou o capitão De ir ouvir missa E pregação Naquele ilhéu E assim foi feito E ali Com todos nós Outros Fez dizer missa A qual foi dita Pelo padre Frei Henrique A qual missa Segundo meu parecer Foi ouvida Por todos Com muito prazer E devoção Pregou Uma solene E proveitosa Pregação Da história Do evangelho Ao fim do qual Tratou Da nossa vinda E do achamento Desta terra Finalizando Com o sinal Da cruz Sob Cuja obediência Viemos E o interessante Gente É que alguns indígenas Acompanharam Pacificamente A missa católica E chegaram A copiar Os movimentos Feitos Pelos portugueses Passados 500 anos 518 anos A gente tem muito A gente tem muito A fazer A evangelizar Nessa terra Estou certo Padre Ainda não podemos Dizer Olha O cristianismo Chegou Os corações Foram tocados Sim O cristianismo Chegou Corações Foram tocados Mas tem muito Trabalho Pela frente Não tem Padre Tem Jesus Precisa ser Conhecido Verdadeiramente Conhecido Jesus Precisa Entrar Na nossa vida Nós precisamos Ser salvos Nós precisamos Evangelizar E evangelizar É dizer A boa nova Dizer que Deus está presente Em cada Santa missa Em cada Oração Nesse momento Agora Jesus está presente E quer ser Conhecido Por você Aquele Que curava Aquele Que Trazia os Pecadores E amou Os pecadores O Filho De Maria Quer entrar Também Na tua Vida Eu hoje Nesta noite Gostaria De que Você Aceitasse Esse Deus Maravilhoso Que quer ser Conhecido Esse Deus Vivo Na tua Vida Ele não Vai tirar Nada Do que É teu Não Jesus Vai dar Do que É dele A você Que o Senhor Entre na tua Vida E na tua História Daqui a pouco Jesus Vai estar Presente Aqui no Santíssimo Sacramento Eu quero Convidar Você A fazer Aquela Oração De fé A deixar Com que Jesus Entre no Mais Profundo Da tua Alma E te salve E te faça Feliz Porque Ele Está Vivo Quer ser Conhecido Amém Soberano Maravilhoso Deus que não sabe o que é falhar Soberano Soberano Fiel Sei que ele nunca vai deixar de me amar Soberano Soberano Maravilhoso Maravilhoso Deus que não sabe o que é falhar Soberano Fiel Sei que ele nunca vai deixar de te amar Nunca vai deixar de te amar Amém Olha o padre lá em cima E está atendendo Está anotando os nomes todos Acompanhando todo mundo nesse momento Que está entrando em contato Eu queria que você se sentisse amparado Quando eu digo assim Você liga aqui na Rede Vida Você se torna a benfeitor da Rede Vida A missa de segunda-feira Às sete horas da noite Aqui pela Rede Vida Transmitida pela Rede Vida É na intenção Nos pedidos dos nossos benfeitores Nas quintas-feiras Intenção e pedido dos nossos benfeitores Então você vai ter duas missas Por semana Segundo as suas intenções Seus pedidos Eu mostrei essa imagem linda De Nossa Senhora de Fátima Ela vai ser presente Para alguém que agora está entrando em contato com a gente Quem sabe Sim, porque o seu nome vai estar Entre os nomes que poderão ser escolhidos 0 operadora 11 4200 8080 Você sabe que tem gente agora entrando em contato Para perguntar assim Como essa história da viagem Vão ser Duas viagens Dadas, oferecidas Com tudo pago Com tudo pago Aqui pela Rede Vida Tudo pago Mas eu vou para Portugal com tudo pago Vai Mas eu vou para Lourdes Na França Vai E de Lourdes Eu vou para Roma Vai Itália Nunca imaginei Vai Sem nenhuma preocupação Tudo por conta do projeto Juntos pela Vida Minha gente É um dos momentos assim Que eu quero dizer Mais fortes Que a gente vai ter Nesse ano A gente está assim Juntando as forças Para que você possa participar Para que você se torne bem feitor Para que você ajude Que a gente leve esse projeto adiante Mas acima de tudo Para que você possa Se tornar um evangelizador Sabe Quando você se torna um evangelizador Você vem com a gente Alguns tem a missão Como eu Os padres Os músicos A gente fala aqui Na frente da câmera Outros são evangelizadores Aí Onde você está Aquele pouquinho Que você disse Eu contribuo todo mês Alcides Eu estou sendo fiel Alcides Esse pouquinho Faz toda a diferença Toda a diferença Coloca a arte na tela Você já parou para pensar Que muitas vezes A gente procura A Deus Somente para pedir E muitas vezes Depois que conseguimos Aquilo que a gente pede A gente se esquece De voltar para agradecer A gente vai assistir agora Um vídeo Que fala sobre O amor que a gente tem Por Deus E a fé Que nos faz Gratos a Ele Roda Querer Deus Ao nosso serviço É uma fé Egoísta E interesseira A oração Feita com fé Não visa Fazer Deus Mudar de planos Mas tem Por finalidade Nós Entrarmos No esquema De Deus Para executarmos Com amor Os planos divinos Fé É servir a Deus E não servir-se De Deus Amar a Deus Em si mesmo E não por causa Dos benefícios Que dele Podemos receber As multidões Que seguiam A Jesus E o aplaudiam Não eram tanto Para ouvir Uma mensagem E transformar-se Para Deus Mas era mais Para pedir favores E receber benefícios Foi o próprio Jesus Que disse Vós me procurais Por causa Do pão Que comestes Quando Jesus Foi preso E condenado A morte E já não podia Distribuir Benefícios As multidões O abandonaram Padre Não é só pedir É agradecer E aliás Nós temos Muito mais Que agradecer Do que de pedir Tem pessoas Que às vezes Olham só Para o negativo Eu só preciso Mas na verdade Ela esquece Que ela tem Tanto A dar E a agradecer Tem saúde Tem filhos Tem esposa Tem casa Mas às vezes Mas às vezes E mesmo E mesmo se não Tivemos Nós temos A esperança Nós temos Fé Fé É dada Por Deus Você já Agradeceu A Deus Por ter Essa fé Tão bonita No Deus vivo No Deus verdadeiro Em Nossa Senhora Meu irmão Meu irmão Minha irmã Nessa noite Nós queremos Terminar Essa noite De bênçãos Agradecendo O ar que se respira Que nem dizia São Francisco de Assis No cântico Das criaturas Louvai e bendizei O meu Senhor Agradeça-o E sirva-o Com grande Humildade Ele que fez O irmão Sol A irmã Lua Os irmãos Animais São Francisco Era muito pobre Quer dizer Miserável Não tinha nada Mas só agradecia Por quê? Porque ele tinha tudo E esse tudo É Deus no coração Amados Que alegria Poder ter Deus Poder ter fé Poder ter esperança Que nesta noite Se agradeça De todo teu coração A esse Deus Maravilhoso E daqui a pouquinho A gente vai receber Jesus vivo Entre nós Nós vamos fazer Um momento de Adoração Ecarística Mas eu queria Dizer pra Dona Palmira Carvalho Ela É mamãe do Fábio Drumer E ela diz assim Eu queria rezar Pela Josefina Epifânio Dona Eva Carlos Henrique José Carlos Adolfo Gomes Coração de uma mãe Que vai pedindo Pela família inteira Ela não pede Nem por ela Nem por ela Coração agradecido Coração mãe Coração de mãe Talcides A Rosângela Da Silveira Tá pedindo Um abraço carinhoso Mandar um abraço Pra sobrinha Apoliana Costa Ela tem nove anos E assiste O Conta Comigo Todos os dias Faz a novena Junto com a gente Apoliana Que graça Sinta meu carinho Meu abraço Esse abraço Forte E com muito amor Mas é com muito amor Minha filha Muito amor Quem sabe ainda A gente vai falar Ao telefone Vou ficar super feliz De falar com você Nove aninhos Lindo A Nara A Nara Burim Tá pedindo orações Para o filho Marcelo Tá com uma doença Degenerativa Nós vamos rezar O Brasil todo Vai rezar Jesus tá chegando Entre nós E a gente vai colocar Todas essas intenções Araci Rufina Está com depressão E pede Esse abraço Carinhoso também Quero que você Sinta nesse abraço Carinho do céu Sabe Você se sinta Mais forte A Maria da Luz Pede Um abraço Porque ela tá triste Que a irmã Maria de Lourdes Magalhães Está na UTI No hospital E sempre elas assistem O Conta Comigo E pede também Pela conversão De toda a família Maria da Luz Guimarães Sinta meu abraço Meu anjo E é claro Que nós vamos rezar agora Jesus já tá chegando Não tá César? Jesus tá chegando? A Emília Milani Tem 91 anos E ela tá pedindo orações Também Vamos fazer E quantos da auxílios Querem um abraço Não é? Que bonito isso Ó E você sabe que Quando eu faço esse gesto De assim Te dar esse abraço Mas é na alma mesmo Sabe? Na alma Eu queria que Tantos corações Que agora se sentem Assim solitários Quer dizer Companhia Companhia E por isso que a gente Fica aqui ao vivo Duas horas Depois esse programa Se repete Das Três Até as cinco Da manhã Eu sei que agora A gente vai ter Um momento de adoração E a hora que terminar O momento da adoração Vai ser com a benção E o programa Terá encerrado Eu quero agradecer A todos vocês Padre Estamos aqui Para servir Vai vir sempre Não vem Padre? Fábio Fábio Obrigado por tudo Percebe que é A voz de vocês O instrumento O Fábio Drummer Tem sido uma ponte Tão linda De muitos corações Aqui no nosso programa Quantos talentos Estão sendo revelados Para o Brasil todo Então eu quero te agradecer Viu Fábio Você é muito especial Muito especial Fábio Com essa voz Que Deus te deu A gente percebe Que você canta Com emoção Isso Isso faz bem Para todos aqueles Que agora estão Nos acompanhando Eu vou pedir Uma canção agora Para acolher Jesus Que está chegando Entre nós Pode ser? Então você se prepara Em casa também Sobre esse altar Jesus Vivo Entre nós Vim para adorar-te Vim para dizer Te amo Jesus És tudo para mim Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Jesus Canta aí Na sua casa Vim para adorar-te Vim Para adorar-te Vim Para dizer Te amo Jesus És tudo para mim Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Jesus Você aí na sua casa Estenda as mãos Para ter a televisão Para Jesus Cante Reina 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 Jesus Graças e louvores Apresento Apresento O Padre Emerson Também A minha pessoa Também Apresento os músicos Os câmaras Diretores Produtores Desse programa Apresento o Senhor Todos aqueles que estão Trabalhando lá em cima Escutando Cada pessoa que ligou Eu apresento a Ti Senhor A Rede Vida Com todos os seus Responsáveis Por essa emissora de TV Mas de modo muito especial Jesus agora eu te apresento Todas as pessoas que estão conosco Desde Zero horas Do primeiro dia Do primeiro minuto desse dia Que estão rezando conosco Estão chorando Estão se alegrando Estão sendo curados Estão sendo restaurados Eu te apresento agora Senhor Esse projeto também Contra O aborto Essa instituição Nossa Senhora de Guadalupe Senhor Tu sabes tudo Tu conheces cada coração Cada vida Cada história E eu te apresento agora Essas vidas Essas histórias Essas pessoas Que derramam suas lágrimas Essas pessoas agora Senhor Que choram Essas pessoas que agora Se colocam na Tua presença Visita agora Senhor Aquela frase que está O meu coração Que a Tua presença cura Todas as feridas Que eu causei A Tua presença cura Todas as feridas Que fizeram em mim Senhor Que nós possamos agora Na Tua presença Sermos curados Transformados Restaurados Senhor Te apresentamos Te apresentamos Cada situação Senhor Nós não conhecemos E não sabemos E não sabemos de tudo Mas Tu conhece Eu peço Visita Senhor Mãezinha do céu Cobre cada filho E cada filha Agora com Teu manto sagrado Eu peço aos santos anjos Nosso anjo da guarda São Miguel São Gabriel São Rafael Que visitem agora E posso combater por nós O bom combate da fé Aos santos de nossa devoção Qual é o santo da sua devoção Peço intercessão agora Ao santo da sua devoção Lá na paróquia eu tenho Santa Gertrudes Tenho Nossa Irmã dos Aflitos O padre tem Santa Gema Galgani Qual que é o santo da sua devoção São José Santo Padre Pio São Bento Qual que é o santo da sua devoção Essa semana nós celebramos São Jorge também Pedimos a interção de São Jorge Aquele que combateu mesmo O mal Que não teve coragem Foi um guerreiro na fé Senhor Nós Te pedimos E apresentamos cada situação Senhor Jesus Padre Anderson Falava da presença E só pode estar presente Aquele que vive Porque aquele que morreu Não pode estar presente Tu és o vivo O Senhor venceu a dor O Senhor venceu a morte E a tua palavra nos diz Tende coragem O Senhor disse a sua igreja Tende coragem Nós queremos agradecer Tua presença Meu Deus Meus irmãos e irmãs Jesus está vivo E está presente Aonde você está agora Sim Ele te ouve Ele te vê Ele te fala E fala E fala E fala a você Que está desesperançado Desesperado Tende coragem Meu filho Minha filha Você está sentindo A presença de Jesus Agora Tende coragem Levanta a tua cabeça Senhor Senhor eu quero te pedir O teu Espírito Santo O Espírito Que fez com que Maria Santíssima Subisse aquele Calvário de dor E se colocasse De pé diante Da tua cruz Esse Espírito A tantos outros Que nesta noite Senhor Sofrem Estão aqui Senhor No caderno Que eu e o Padre Anderson Anotamos E os outros padres Também A tantos que sofrem Meu Deus Aos seus pés Aqui nós colocamos Todas as intenções De todos que ligaram Nesta noite Meu Jesus O Senhor sabe De cada um Toca Jesus Pelo teu nome Pela tua presença Nós cremos Amém Sobre nós Sobre todos nós Espírito Santo Repousa Vem curar Vem curar Nossos corações Espírito Santo Repousa Sobre Nós Vem Espírito Santo Sopra sobre nós Sopra sobre esses pedidos Sobre essas famílias Restaura as nossas casas Senhor Nós precisamos E queremos ser curados Traz um são Traz um são Amém Espírito Santo Espírito Santo Repousa Vem curar Vem curar Nossos corações Espírito Santo Repousa Espírito Santo Repousa Sobre Nossos Abre o teu coração Nesse momento de graça Você que nos acompanha agora Abre Abre Escancara o teu coração A Ele Deixe que Ele toque Pelo seu espírito Fundo da tua alma E arranque a tua doença E arranque a tua tristeza Certeza Toca Jesus agora Sobre os enfermos Toca Jesus agora Sobre os desempregados Toca Jesus agora Sobre os desenganados Abre o coração Tenha fé Deixe Jesus iluminar A tua vida nesta noite A todo aquele que está na depressão Em nome de Jesus Seja curado É o que pedimos Jesus Realiza a obra Manda o teu espírito Jesus Reveste-nos Do teu poder Meu Deus Da tua graça Amém Abrindo o coração Com força Com fé Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor Quem diz Quero guiar Os passos Teus Vem Entrega-te então Farei morada Farei morada Em teu coração E quando anoitecer Cansado Te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Forças Forças Te darei Forças Te darei Forças Te darei De Jesus E eu vou lendo Aquelas histórias E as muitas histórias Mas a frase de fundo É essa Sabe Eu estava com saudade De Deus Eu estou voltando A fazer as orações Como eu fazia Quando eu era jovem Participava de um Grupo de jovens Depois Abandonei a caminhada De igreja Mas estou voltando Me vem a mente O coração Lucas Estou falando de você Que nos escreveu Nesses dias Eu estou falando Com aqueles corações Que nos escreveram hoje Que Natanzinho Está me ajudando agora Com as intenções E os pedidos Você sabe Que quando chega Seu pedido Aqui na Rede Vida A gente lembra Sempre E com muito respeito Com muito carinho Mas com muito amor Eu sei que você Deise Deise Mari José Augusto João Alexandre Graziele Você está pedindo Oração por você Pela sua família A Maria Eduarda Está pedindo Oração Nesse momento Marcos Lima Está pedindo Oração E está em sintonia Com a gente Roberta Você está pedindo Pelo menino Lucas De dez aninhos E você está pedindo Por você também Que você está desempregada Eu estou falando Essas intenções todas Aqueles que nesse minuto Estão escrevendo Ao longo dessas duas horas Foram escrevendo Maria Lourdes Eu sei que você Está reencontrando A fé Aurora E Antônio Vocês estão pedindo Oração E eu sei Júlia De Lages Ela nasceu Hoje Imagina a festa Que está nessa família E tem alguém Dessa família Em sintonia Com a gente Nesse momento Júlia De Lages Eureni Eureni Eu estou pedindo Por você Eu estou pedindo Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacrament Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacrament Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacrament Eu vou pedir agora Ao Fábio Drummer Fábio Qual é a intenção Que está no seu coração Filho? entregar a minha família o casamento do meu irmão Flávio Rafael com a Andréia, com o Henrique, que é o meu sobrinho colocar no coração de Deus esse casamento entregar tantas pessoas que estão sofrendo dessa madrugada e eu estou pedindo nesse momento pelo Fábio eu estou pedindo por uma oportunidade no mercado de trabalho eu estou pedindo nesse momento para que algo muito lindo aconteça com uma proposta de trabalho para esse coração o Brasil inteiro nesse momento reza pede, clama eu vou pedir nesse momento ao Fábio o que está no seu coração, irmão? olha, essa noite eu realmente saio daqui impactado com essa missão Guadalupe tantas vidas salvas eu realmente não tinha dimensão da grandeza e da importância desse chamado, desse ministério pró-vida e eu quero depositar aqui nos pés de Jesus nesta noite todas essas mães que têm o desejo de abortar todas essas mães que têm o desejo de tirar aquela vida dentro do ventre eu realmente saio daqui dessa noite na certeza absoluta que Jesus está visitando agora muitas e muitas jovens que estão perdendo a sua noite de sono mas ganhando aqui e agora a salvação do teu filho porque tudo é dissipado, essa vontade é dissipada desses corações muitas e muitas mães agora com o desejo que vai embora esse desejo de tirar a vida dessa criança eu louvo e bendigo a Deus e peço ao Senhor nessa noite que fortaleça todas essas pessoas envolvidas nesse projeto que visite cada um desses corações Padres, esse é o desejo da minha alma nessa noite Padres, tem um menino que acabou de ser internado se chama Isaac e a família está recorrendo a todos nós e a todo o Brasil nesse momento que reze então eu vou pedir que sobre o altar seja colocado o menino Isaac que acabou de ser internado vamos colocar todos que estão na verdade nos hospitais todos que estão passando por uma cirurgia que estão desenganados pelos médicos todos que estão passando por um acidente agora grave situações delicadas na saúde vamos colocar então todos agora que estão internados aqueles que fazem uma cirurgia e não tem condições nós apresentamos então situações delicadas mesmo junto com os médicos, os enfermeiros que amparam essas pessoas para que sejam conduzidos pelo Espírito Santo e que eles possam ser verdentes instrumentos ajudar cada uma desses que chegam lá socorrendo da melhor forma possível então nós colocamos agora aqui de modo muito especial todos os enfermos aqueles de modo especial estão desenganados também pelos médicos também quero colocar aqueles enfermos que estão em casa vinha muito pessoas que estão em casa que não podem sair de casa porque não tem mais força nas pernas tem dificuldade de caminhar Senhor eu te apresento essa pessoa e essa vitória porque Jesus está te visitando agora Jesus está te amando Jesus está cuidando da sua vida e eu quero pegar o gancho do Fábio dessa questão das crianças de mães que não precisam abortar essas crianças mas de modo especial eu quero pegar o gancho das mães que se sentem essa culpa né Padre Emerson acho que é o sentimento de culpa que Deus possa curar agora esse sentimento de culpa e vem muito esse no coração do auxílio esse sentimento de culpa que ele me pega no coração que Jesus possa visitar e arrancar esse sentimento de culpa e eu aproveito também para pedir para que o Padre Emerson escolha um nome sabe e a atitude de oração diante de Jesus apresento todos esses nomes os que se fizeram solidários com a gente e a Jaqueline da Silva Paz está aqui a gente gosta de mostrar direitinho a Jaqueline da Silva Paz este terço Jaqueline será seu e estará sobre o altar nesse momento bem pertinho ali de Jesus e a gente vai receber a bênção então se prepara nesse momento para receber a bênção e desde já muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado por ter entrado em contato com a Rede Vida pode ligar durante toda a madrugada muito obrigado por você nos fazer companhia e muito obrigado por nos deixar fazer companhia a você a bênção eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje bênção são derramadas a cada instante há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias romper as correntes quer libertar e cura quer libertar e curar todo aquele que crê eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje tomo posse e eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje bênção são derramadas a cada instante há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias romper as correntes Deus quer quebrar as correntes com Deus tomo posse da graça de Deus Deus quer quebrar as correntes Deus quer quebrar as correntes